E aí pessoal, tudo em Sigma? A dica de hoje é sobre a Pocket Cinema, Blackmagic Pocket Cinema 4K. Eu não vou ficar falando aqui o que você já sabe, que ela é a melhor câmera 4K custo-benefício para você fazer cinema. Eu não vou perder meu tempo para isso, falar que ela vem com licença do Da Vinci, que você pode fazer a colorização. Isso tudo, o mercado já sabe, você já sabe que é a câmera mais vendida hoje no mercado. Então, eu vou pular essa parte das duas dicas práticas que vêm de acordo com o nosso trabalho de suporte técnico. A primeira delas são duas dicas básicas, porém úteis para vocês. A formatação de cartão e a utilização do AC. Muita gente acaba tendo problemas porque não sabe utilizar esse AC aqui. Para encaixar, não tem nenhum problema. Você pode encostar e girar até os dois furinhos casarem com os furinhos machos, com os pininhos aqui e tudo bem. O problema é para tirar. Ela não sai puxando. Esse conector, ele sai, ele tem aqui uma molinha. Você tem que segurar aqui e puxar a molinha para trás. Aí ele sai. Este movimento que o plug faz, e pouca gente acaba não percebendo, e chega a danificar esse conector do AC. Então, deixa eu ver se eu não tiro de foco aqui. Olha, dois pininhos, dois pininhos. Você pode, mesmo que você não veja a posição dos pininhos, você pode girar até ela encaixar. Isso não tem problema. O problema maior é para você tirar. Quando você for tirar, você tem que tomar muito cuidado. Não pode puxar. Isso aqui não pode ser feito. Você tem que pegar aqui, é uma molinha. Puxa a molinha para trás, aí ele sai com extrema facilidade. Esse movimentinho aqui, puxa a molinha para trás e vem. Isso você vai preservar aí a sua Blackmagic. Segundo, todo mundo que compra passa por este verdadeiro... Não adianta você procurar como formatar cartão nos menus da câmera, que são muito fáceis, muito intuitivos. Porém, a formatação não está nos menus. Então, vamos mostrar para vocês. Essa aqui é a campeã de ligações para o nosso suporte técnico. Para vocês aí que adquiriram a câmera conosco. Coloquei aqui o cartãozinho. E não adianta ir no menu. Você vai vir aqui, no slot 1, um cartão que eu acabei de inserir. E o slot 2 está sem cartão. Então, no slot 1 aqui... Aliás, em qualquer local que você clicar aqui, você vai apertar aqui, vai te apresentar o menu de formatação. Você vai selecionar Formate. Selecionar, escolher qual é o tipo de formatação. Vou colocar aqui, Exfate. Você vai clicar novamente aqui, Formate. E aqui, segura. Um, dois, três segundos. Ele vai fazer a formatação para vocês. Então, gente, é isso. Foram duas dicas úteis dessa câmera fantástica. Continue acompanhando a Sigma para mais dicas.